Olá amigos da TV Abrint, aqui Vitor Grimbal falando, hoje com o Vinícius Caran, superintendente de outorga da Anatel. Vinícius, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vitor, é uma satisfação estar aqui nesse evento da Abrint, que comemora seus 15 anos, né, o 14º encontro nacional, é um prazer estar aqui. Pois é, Vinícius, qual o papel da Anatel na democratização do espectro? Bom, a Anatel, ela é responsável, vamos dizer assim, pelo cerne das telecomunicações, que é um grande recurso escasso, que é o espectro. Nós temos as redes cabeadas, né, que sejam o par de cópia, o fibra ótica, que hoje é grande maioria, graças aos provedores, né, essa aqui a Abrint tem mais de 2 mil associados, com 13 mil clientes, a fibra ótica hoje é mandatória, quando se fala de qualidade. Mas quando a gente fala em redes sem fios, a gente fala de espectro. E cabe a Anatel verificar para quem que eu vou destinar e controlar o espectro. Então, a gente tem aí, desde o acesso do espectro para a rádio e TV, então a gente fala de rádios AM, rádio FM, de TV. Tivemos evolução para o Wi-Fi, né, banda larga sem fio, que utiliza algumas faixas, até no modelo de provedores de SCM, comunicação multimídia, até o uso do Wi-Fi Access Point na sua casa, que é o tradicional Wi-Fi, radiação restrita, que usa faixa 2.4 GHz, 5.8 GHz, tivemos o avanço do espectro para a tecnologia no móvel, 1G, 2G, 3G, 4G, estamos com 5G e já pensando no 6G, uso do espectro para as redes satelitais, tanto aos modelos. Então, a Anatel tem que olhar quem precisa de espectro, para qual modelo do negócio, evitar interferências e avançar para a evolução da coletividade do país. E esse painel foi muito relevante, porque a gente está discutindo um espectro muito nobre e relevante, tanto para a evolução do Wi-Fi, a gente está falando do Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, bem como possíveis evoluções para as redes móveis, a gente fala de 5G Advanced, 5.5 ou até mesmo 6G. Então, a gente está aqui debatendo como é que a gente vai, de forma apropriada, ter ou não convivência, esse espectro, se ele fica exclusivo para Wi-Fi, se ele fica para as redes móveis, se fica meio a meio, a gente está dependendo de testes que vão ser realizados e depois decisão do conselho diretor da agência. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.